e agora olha só que lindo né hoje nós já acabou de colocar as bandeirinhas né olha só e olha só ficou uma gracinha até ali né aqui na entrada e o jardim tá praticamente pronto né tem aqui esse aqui essa árvore com aqueles negocinhos do vento né as nossas cadeirinhas a gente fica não estamos sentados ali de anjão ouvindo música agora olha já tá praticamente já tá finalizada agora tá sol olha só aqui ó também já terminei essas esse aqui a gente roda o vento eles ficam movimentando uma gracinha a árvore também tá cheia de negocinho do vento né o jardim central tá um pouquinho de vento já começou a rodar que após vai chover daqui a pouco ó tá linda olha agora tá linda olha daqui a pouco começa aqui olha aqui aqui né também quando vento então esses aqui fica uma loucura eles rodam muito 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 mesmo aqui ó ó tá começando a rodar ali tá começando a ventar aqui é vou botar uma guirlanda ali vou fazer eu fiz uma lá pra dentro fica uma gracinha ela pelo vento e fala assim ó ó só tem acho que o swept out vir aqui é é a horta do educación aqui a berinjela olha que gracinha da Şiam berinjela já tá dançando São Berinjela tem tem tomate, tem tomate, aqui, né, muito, e isso aqui é pepino, já deu muito pepino, deu tanto pepino que nós levamos hoje lá pro Tommy, aqui ele botou umas flores, ficou lindo, agora tá ventando, olha que gracinha, tá tudo, tudo tá voando, olha só, olha que legal, olha que gracinha, tudo funcionando, olha, olha só que gracinha, tá linda, o John John já entrou, fugiu dos mosquitos, vou entrar também por causa dos mosquitos, carro do John John, meu carro, agora tá lindo, olha, tá funcionando, tá ventando um pouquinho, elas começam a rodar, quando elas todas estão rodando, fica linda, eu adoro.